o canal melhor do nordeste apresentando para você iniciando mais um vídeo aqui no sábado pela manhã de sábado hoje 4 de fevereiro de 2023 da feira de abril lima e todas as feiras aproveita e dê um like e compartilhe o nosso canal é isso aí vamos chegar aqui junto na parte acessório aqui ó nosso patrão aí luiz vendendo aqui os acessórios e conserta também viu coisa boa quem tem é ele e olha aí coisa boa quem tem ele vence embora pra feira e os patrão aí luiz aí é o gutierrez é hoje não tá cavalgando não né hoje tá tá de férias né folgando né a gente tem uma passeada da noite de uma passeada e hoje só tá só visualizando na feira né dá uma vista na feira é isso aí abraça aí para vocês abraça aí para você quando simbola curtir a feira né é isso aí tamo junto aí o consertador de de couro viu é o nosso aqui ó testado e aprovado Luiz olha aí quem quiser consertar é só vim aqui ó fala com o nosso patrão aqui Luiz diz o telefone Luiz quem quiser consertar vai lá com Luiz quem quiser consertar um acessório de couro vem para cá é o mesmo número e venda também de acessório também é com ele também olha aí tem tudo aqui tem chapéu tem tudo aqui ó acessório aqui é com ele vem simbola para cá para feira olha aí acessório que tem ele para vender também quem quiser comprar um acessório pode vir até chucar ele tem aí ó ó aí meu patrão tudo bom meu irmão aí canal melhor do nordeste vamos embora né agora vai se ver no canal valeu Luiz abraço aí para tu bom trabalho não vou te atrapalhar tá trabalhando aí é isso aí tamo junto Kombi do Janda aí eu sou vem se embora para cá acessório tem tem melaço tem tudo para o seu animal o vaqueiro também também tá vaqueira aí cuida para cuidar aqui tem coisa boa olha aí vou mostrar devagarinho para você ver aí tem uma ideia vem se embora para feira menino vem se embora olha aí coisa boa tem olha aí olha aí olha aqui o homem o homem aqui ó eita é o Zorro 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 bom dia pessoal o meu compadre agora simbora trabalhar desse jeito quem quiser adquirir um produto coloca aí e anota aí meu contato 819-813-1551 falar com o Padre André Ilson se você deseja adquirir algum produto aí que lhe interesse só é ligar o WhatsApp ligação normal chama aí que a gente responde prestado e aprovado vamos embora obrigado vou fazer só o vídeo feira de acessório aí vai ser separado mas vai ficar no canal lá tá no canal lá junta feira de Abrei Lima fazer com nenhum outro faça curta aí dá um like ajuda a fazer com esse nosso canal aí para chegar alcançar mais mais audiência aí vamos embora aqui aqui tem cabrecho né e aqui é para quê também para cavalo para cavalo também né e aqui é para cavalo para cavalo também você de corda né cabrecho de corda e esse aqui né esse é a cabeçada cabeçada para cavalo olha aí aqui é o cortador e aqui é o a luva né garlovinha e aqui aí a rédea de carroça rédea de carneiro carneiro olha para deixar ele bonito enfeitado né corda também se quiser tem e ali é para carroça né tudo ali é para carroça olha aí ali acessório para carroça tem um melaço 10 reais a garrafa bota aqui tem 150 mas tem conversa tem negociação olha aí vem se embora para feira cortador cortador as serrinhas 25 conto e aqui ó esse aqui essa guilhotina aqui 150 olha aí vem se embora para cá feira e o peitoral ali oitenta reais oitenta reais aí vem se embora para feira e o peitoral ali oitenta reais oitenta reais aí vem se embora para feira ou liga o nosso compadre jandailson vem se embora para cá abassa aí para tu boas vezes não vamos embora é isso aí tamo junto olha aí chegando aqui nessa manhã de sábado aqui na tenda da liça aí coisa boa vem se embora para cá comprar olha aí o boné aqui tem negociação quem quiser adquirir um produto desse é só ligar saber o preço é só ligar o cartãozinho vai aparecer lá no cantinho do vídeo e você liga vem se embora para cá para feira olha aí coisa boa tem chapéu boné o vaqueiro para a vaqueira e chapéu de palha chapéu a partir de 20 reais baratinho baratinho aí você fica aqui ó vem para cá e não fica sem levar vem se embora para cá para feira tudo para o vaqueiro para a vaqueira coisa boa tem a partir de 20 reais um chapéuzinho de detalhe e aqui ó tem chapéu para o vaqueiro para a vaqueira masculino feminino aí boné boné aqui é de couro isso aqui é de couro essa parte aqui ó personalizado olha aí tem camisa camiseta né capa louca tem um bóris e olha aí coisa boa que tem vem se embora para cá tem um mel e tem a garrafinha aqui ó para você botar o que você quiser dentro né sua bebida vem se embora para cá cinto com fivela do vaqueiro o vaqueiro para vaqueira olha aí carteira chaveiro tem aqui ó vem se embora para cá adquira já o seu acessório o baqueiro ligue para o número que vai aparecer na telinha no cantinho do vídeo olha aí volta para o vaqueiro para a vaqueira vem se embora para cá menino não perca tempo vem se embora ligue para a alice bruta under life underline off né aí o instagram e vem se embora para cá olha aqui coisa boa que tem né alice abraça aí para tu bom dia para tu tudo de bom que quiser adquirir um produto né alice é só vim aqui o cartãozinho vai aparecer ali no cantinho do vídeo quem quiser adquirir ligar né encomendar é só ligar para tu e quiser comprar olha aí coisa boa né vamos embora né é isso aí vou mostrar o produto até sábado aí chaveiro tem esse aqui é a você quer para canivete né a bairra para canivete aí coisa bacana viu olha aí toda costurada personalizada aqui ó tem um cavalinho desenhado coisa boa tem um chaveiro né quem quiser adquirir um chaveiro desse serve como abridor também olha aí para carro né a celinha tem essa menorzinha aqui tem essa maiorzinha tem um chapeuzinho de couro olha aí para enfeitar seu carro isso aqui serve também como abridor você bota aqui ó na garrafa e puxa é isso aí quem quiser adquirir é só ligar vem se embora para cá para feira olha aí feira de abrei lima canal melhor do nordeste apresentando a tenda da alice bruta da underline underlife off né underline off isso aí bom dia bom dia bom dia tá aí organizando né olha aí a br tá um pouco chatinha a br né aquela construção que tá tendo aí o pessoal tá atrasando muito aqui para poder chegar aqui em recife né recife abridor lima as bandas de carro então é isso aí a gente tem que ter um pouco de paciência né quando tiver tudo pronto vai ficar show de bola né é isso aí vamos apresentar aqui os produtos né quem quiser adquirir um produto compadre malabim é só ligar é só vim para feira de abril só vim para feira ou ligar para o compadre vai ligar 998 925 para o compadre malabim vou apresentar os produtos aqui quem quiser adquirir é só ligar viu meu compadre vamos embora cuida para cuidar abraça aí vai trabalhando aí a gente vai apresentando olha quem quiser adquirir os produtos compadre malabim é só ligar para ele ou vim aqui olha aí acessório tudo tem aqui para o seu animal para o vaqueiro e para a vaqueira é isso aí olha aí coisa boa tem compadre malabim penda do compadre malabim hoje chegou um pouco atrasado devido a construção que tá tendo na BR232 mas é isso aí um pouquinho de paciência a gente chega já chega lá vai tudo ficar bom tudo perfeito e o pessoal a turma toda vai conseguir chegar para a banda de cada e abrir lima recife é isso aí tá ajeitando ainda aqui ó os acessórios é isso aí e o bar tá pegado aí ó turma toda aí no bar o melhor do nordeste aí meu patrão tudo bom olha aí vamos junto cuida para cuidar olha aí aqui é assim aí meu patrão tudo bom olha aí tem nada do compadre malabim aqui é assim é desse jeito vem se embora para cá coisa boa tem olha o forro isso aqui é bacana demais fica bonito no cavalo viu é isso aí é isso aí vem para cá para feira feira de abrir lima feira de animais olha aí pessoal escolhendo é isso aí coisa boa e aqui é assim é só alegria olha o zorro aí bom dia zorro bom dia zorro olha o zorro aí vem se embora coisa boa né a feira está melhorando olha aí comprando acessório aí para o animal né tamo junto o canal é nosso vamos dar o like aí e ajudar o nosso companheiro é isso aí tamo junto abraço aí para tu beleza boa sorte tamo junto meu irmão é isso aí abraço olha aí vem se embora para feira aqui é assim pessoal escolhendo olha o produto está começando agora essa manhã de sábado 4 de fevereiro de 2023 olha o compadre ali organizando tudo olha o seu regueira olha aí se quiser comprar acessório é só vir aqui fala com seu regueira coisa boa tem viu sal mineral você encontra aqui melaço fala com seu regueira olha aí sal mineral a partir de quanto seu regueira 18 reais sal mineral 18 reais pacote olha aí quem quiser adquirir é só ligar para ele olha aqui o telefone olha o telefone aqui ó quem quiser adquirir é só ligar para seu regueira ele tem sal mineral tem melaço o seu animal vem se embora para cá olha aí coisa boa abraço aí seu regueira boa evento para o senhor olha aí está ocupado aí a gente tanto está chovendo aqui